E finalmente, o vídeo mais esperado dos últimos meses. E esse treinamento será gratuito e 100% online. Você não tem nem motivos para não participar conosco. E se você quer saber como pode participar desse treinamento, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer. Cara, eu trabalhei muito para preparar esse treinamento. Muito mais do que da última vez. Quando eu fiz a primeira edição, nós estávamos no pico da pandemia. Em muitos casos em minha cidade, as pessoas estavam todas trancadas dentro de casa. E por incrível que pareça, essa situação favoreceu a realização do treinamento. Porque eu estava 100% parado, todos os meus projetos estavam suspensos e eu estava em casa o dia inteiro. E assim, eu consegui passar várias horas por dia me dedicando a esse trabalho. E no final, o evento foi um sucesso. Eu recebi feedbacks muito positivos de pessoas que aprenderam muito durante esse treinamento. Pessoas que achavam impossível produzir bons blocos de concreto celular de forma artesanal. E lá, elas viram que é possível aplicando os conhecimentos certos. Então, foi muito gratificante todo o trabalho que eu tive. E apesar de tantas horas dedicadas a esse treinamento, o resultado do trabalho foi compensatório. O fato é que naquela ocasião, nós tínhamos pouco mais de 300 inscritos aqui no canal. A lista de e-mails cadastrados para participar do treinamento atingiu pouco mais de 600 inscritos no último dia do evento. E hoje, a situação é muito diferente. No momento da gravação desse vídeo, somos quase 3 mil inscritos só aqui no canal. A lista de e-mail dos interessados para o próximo treinamento já ultrapassa 2.100 cadastros. E isso tudo sem nenhuma divulgação. Quando iniciarmos a divulgação para o evento, esse número vai crescer muito mais. Então, hoje, eu tenho muito mais e-mails para responder todos os dias, muito mais comentários nos vídeos para ler, entender e responder da melhor forma possível. Isso tudo com vários projetos em andamento. Hoje, eu não estou mais em casa o dia inteiro e tenho várias coisas para resolver todos os dias. E é por isso que eu demorei tanto para oferecer este treinamento novamente. Eu até tinha comentado na última edição que eu não sabia se teria condições de oferecê-lo novamente. E, de fato, eu pensei muito nisso. Mas eu sei que muita gente precisa desse conhecimento. Todos os dias eu recebo e-mails perguntando quando será o próximo treinamento, mensagens nos vídeos, mensagens em box. Então, mesmo com os meus horários todos comprometidos, eu decidi realizar uma segunda edição do evento. E pode ser que eu não consiga mais fazer isso novamente. Da forma que as coisas vêm acontecendo ultimamente, tudo indica que a demanda pelo meu trabalho vai aumentar muito nos próximos meses. Então, se você realmente quer aprender, de uma vez por todas, como funciona essa tecnologia, participe desse treinamento, porque existe uma grande chance dele nunca mais acontecer. E compartilhe esse vídeo com todos os seus conhecidos, porque muita gente não vai ser informado a tempo e vai acabar perdendo as aulas. Muitas pessoas comentam até hoje que só conheceram o nosso canal após a conclusão do treinamento. Essas pessoas poderiam ter participado na primeira edição e hoje poderiam estar em outro patamar, fabricando e ganhando muito dinheiro com os blocos de concreto celular. Então, compartilhe esse vídeo. Envie agora para as pessoas mais queridas do seu WhatsApp. E no futuro, essas pessoas vão te agradecer por ter apresentado a oportunidade que mudou a vida delas. Beleza? Estamos entendidos? E agora, eu vou te explicar como vai funcionar esse treinamento e o que você precisa para fazer parte dele. A primeira coisa é entrar agora no nosso grupo do Telegram. Eu não sei se você sabe disso, mas nem o e-mail, nem o YouTube te mostram tudo o que eu te envio. É isso mesmo. Muita informação que eu te mando não chega até você. No caso do e-mail, isso é uma falha do sistema. Nenhum provedor de e-mails é 100% perfeito. Então, muitos envios falham no meio do caminho. E se você for um desses, pode não ser informado a tempo e acabar perdendo a oportunidade da sua vida. No caso do YouTube, é questão de programação mesmo. O sistema do YouTube é programado para te mostrar o que você vem assistindo com frequência. Então, pode ser que eu publique algo novo e o sistema entenda que você não está interessado nisso. Mas eu descobri que o Telegram não faz nada disso. Ele é o sistema de comunicação mais eficiente da atualidade, porque te entrega de forma instantânea tudo o que eu te envio. O risco de você não receber a minha informação é zero. Então, clica no link abaixo e entra logo no nosso grupo do Telegram, porque só assim você vai garantir que todas as informações sobre o treinamento chegarão até você. A segunda coisa que você precisa fazer é estar na nossa lista de e-mails. E para isso, basta fazer o download do nosso manual de produção e automaticamente você será cadastrado na nossa lista de e-mails. E se você já fez o download desse manual, fica tranquilo que o seu e-mail já está cadastrado na nossa lista. E se você ainda não baixou esse arquivo, clica logo no link aqui embaixo, me informa o seu e-mail que eu te envio o manual. E a terceira coisa, claro e óbvio, é estar inscrito aqui no nosso canal. E assim, você receberá a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar. E pode ser que eu poste algo relacionado ao treinamento. E apenas quem estiver inscrito e com o sino ativado, receberá essa notificação. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para evitar que você perca alguma informação importante. E agora, eu vou te explicar como vai funcionar esse treinamento. Na próxima segunda-feira, eu vou liberar a primeira aula do treinamento básico em construção celular. E nesta aula, eu vou te mostrar a oportunidade por trás dessa tecnologia. Como é possível construir com mais qualidade, mais rápido e com muito mais economia. Eu vou te mostrar como eu exploro o negócio dos blocos de concreto celular e você entenderá por que eu tenho tantos resultados com isso. E na quarta-feira, eu vou liberar a segunda aula do treinamento. E nesta aula, eu vou te mostrar como eu comecei do zero, sem nenhum dinheiro para investir nisso. E como você pode fazer o mesmo que eu fiz e começar um negócio muito lucrativo do nada. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência com obras ou pré-moldados, ou se você já tem experiência na construção civil, nesta aula, você vai entender como é possível você fazer tudo o que eu faço hoje. E na sexta-feira, eu vou liberar a última aula do treinamento. E nesta aula, eu vou te mostrar todo o processo que eu utilizo para fabricar os meus blocos de concreto celular. Direto da minha linha de produção. Você vai ver tudo o que eu descrevo no meu manual de produção e vai conseguir entender com mais facilidade como funciona todo o processo. E após essas aulas, você terá todo o conhecimento que precisa para fazer os melhores blocos de concreto celular. E só dependerá de você iniciar uma trajetória de sucesso trabalhando com essa tecnologia. Então era isso. Eu espero, sinceramente, que você esteja conosco nesse treinamento e aprenda tudo o que precisa para direcionar a sua trajetória rumo ao sucesso. Me chamo Thiago Mello. Te vejo no próximo treinamento. Me chamo Thiago Mello. Legenda Adriana Zanotto